Eu disse que voltaria Eu sou o Carlos Biscoito E esse é o Café com Biscoito Com Biscoito Mas não tem biscoito Pra quem não assistiu o outro vídeo Problema teu E o link pra ele vai estar aqui na descrição E a gente falou sobre Eu falei Sobre o poema ter a capacidade De ser um caminho Para se alcançar o ser das coisas Buscar as essências Observar as essências Então voltando novamente ao vídeo anterior Eu me despedi com um poema Do Juan Larrea Um poema que se chama Razão Que é uma brincadeira Em que ele lê as funcionalidades do poema O poema é isso, o poema é aquilo São funcionalidades e não são essências necessariamente Então ele capta isso com certa genialidade De qualquer forma É possível atribuir uma razão ao poema Ou seja, uma capacidade de fazer sentido ao mundo Uma função guia ao poema A gente abordou um pouco de história da filosofia Guiando um pouco a ideia metafísica de poema Mas não mostrou como isso se transformava Com biscoitos Mas não tem biscoito Isso já fazia parte do roteiro Mentira Mas uma amiga me procurou e falou No poema moderno Nos movimentos modernistas O poema tem uma função muito diferente Até mesmo questionar e brincar com essa ideia de essencialidade E realmente o poema moderno pode ser a nossa pedra de toque Para falar da entrada da poesia na história da América Latina Há autores que pensam ser possível dar um toque poético para o sentido das coisas E isso se vê em grande parte na poesia moderna Não a poesia depois da modernidade Da modernidade filosófica Estou falando da poesia moderna Remetindo ela ao início do século XX Aos movimentos modernistas Então a poesia que vem Herdeira daquela ideia de versos livres Ou seja, já não tinha mais a necessidade de rimar De dividir as sílabas De criar tipos de versos Tipos de versos rimados Tipos de versos silábricos Em que a forma era livre E um pouco mais prosaica A partir desse estabelecimento principal Em que o tema do lirismo poético Estava mais livre e mais aberto É isso que a gente chama de poesia moderna E essa fase da poesia Se constitui de maneira também crítica E essa crítica Ela se remete à construção da modernidade filosófica Do que a gente está falando então Quando fala dessa modernidade filosófica A gente sempre joga a questão do cartesianismo E o seu principal ponto É o cogito Sabe? Quando repetem Cogito Descarte entende e descobre que O ser das coisas não está nas coisas Não está no nome que eu dou para as coisas Não está numa reminiscência que eu teria delas Então ele inaugura o novo sentido para o metafísico Que está na minha consciência Ele está mudando a posição Não é mais no objeto observado a possibilidade de essência Mas somente na minha consciência das coisas Com biscoitos Com biscoitos Mas não tem biscoito As coisas não passam a ter existência Porque estão sendo pensadas Mas elas só podem ser pensadas Esse é o condicionante verdadeiro Influenciado por essa transformação Que é uma transformação presente no século das luzes No iluminismo Kant Que é talvez o grande sistematizador Desse idealismo cartesiano Para tentar entender Então se de fato consigo chegar nas coisas A partir desse meu entendimento E aí Kant tenta estabelecer então Juízos a priori Juízos que independeriam da minha experiência Ele tenta fazer esse caminho E ele alcança Ele seleciona esses juízos Que seria a razão pura das coisas Mas ele conclui que eu não consigo Chegar de fato no ser das coisas Somente a partir do meu entendimento O máximo possível que a gente alcançaria Seria um fenômeno Isso é uma redução Tanto chula da filosofia Tanto do cartesanismo Tanto do kantismo Eu estou usando aqui Como mera ferramenta de explicação Então por favor Não utilizem esse vídeo Como referência explicativa Certo? A partir dessa conclusão De Kant Embora ele use a palavra Fenomenologia O estudo dos fenômenos Ele não acredita que seja Essa a forma de chegar no ser das coisas Ele acha que seria algo inalcançável Então Essa impossibilidade Essa impossibilidade De alcance das ideias As ideias transcendentes Não mais a ideia das coisas transcendentes Como queria Platão Um mundo idealizado Mas uma ideia que eu não tenho acesso Porque a minha própria consciência Não consegue formular Então até a filosofia do século XX A gente não tem uma fuga dessa ideia Dessa forma de pensar Com biscoitos Mas não tem biscoito Inúmeras escolas filosóficas Vão questionar Essa possibilidade E tal Mas a verdade é que O iluminismo A construção dessa Modernidade filosófica Deixa um legado Para a gente De uma crença Sempre num futuro Isso vai inclusive Para questões da história E das artes também Então demora Para as artes Questionarem essa possibilidade De entendimento A única coisa que sobra É uma possibilidade De uma crítica Do juízo Do belo Do sublime No âmbito filosófico A escola que obtém Maior sucesso Em criticar Essa postura É a fenomenologia E assim Mais uma redução Se eu pensar Essa caneca Do hipocast Essa bela caneca Que você pode adquirir Não pode Então se eu pensar Essa caneca E eu não consigo dar Algo que não seja A funcionalidade dela Mas a possibilidade De eu enxergar Algo aparente Nela Algo que ela me diz Por exemplo Um fenômeno Para a fenomenologia É eu conseguir dizer Como ela se apresenta Para mim Sem que seja necessário Descrevê-la Mas sem também Que seja necessário Superá-la Na existência real Essa é a charada Então eu não só descrevo Como queria A metafísica realista Grego E eu também Não ultrapasso O que ela é de fato Ou como ela se apresenta De fato para mim Por isso O estudo do fenômeno Então eu deixo de lado Essa tradição Metafísica Que afasta O ser dela O que ela é Dela mesmo E passo a Estudar O ser Que me apresenta O estudo do ser Da essencialidade Possível A partir dos fenomenólogos É a ontologia E não mais a metafísica Isso é tudo Que dá para a gente Trabalhar aqui Bom, a poesia Que sempre teve esse caráter De tentativa De chegar no ser Das coisas Ou de falar O ser Mais do que chegar A ele Quando toma Esse caminho Modernista Que ao mesmo tempo Junto com Várias doutrinas Como a que eu dei De exemplo A fenomenologia Começa a querer dizer O ser aparente Das coisas Então essa poesia Modernista Começa a ver Poesia em tudo Com biscoitos Mas não tem biscoito A partir daí O caráter da poesia Muda muito Fica mais livre Mais solto E apesar de livre E solto Ainda lida Com as entranhas Do sentimento humano E não necessariamente Da racionalidade E é assim que a poesia Chega na América Latina Não só na história literária Da América Latina Ela também chega assim Antes de desenvolver O romance moderno A prosa literária Latino-americana Que ficou muito famosa Se desenvolve aqui Duas formas de escrita Que lidam mais Com esse caráter sentimental A poesia Primeiramente E o ensaio E não porque A história literária Latino-americana A formação literária Latino-americana Não estava preparada Para lidar com os artigos Científicos Com a linguagem científica E eu me apoio aqui Justamente num ensaio Do José Lezama Lima Um poeta cubano Muito erudito Que no seu ensaio A expressão americana Opõe a leitura Hegeliana da história Muito influenciada Pelo que a gente explicou Aqui do idealismo transcendental Pensa a história A partir de uma filosofia Da história Uma construção científica Da história Que pensa a história Como um desenvolvimento Teleológico Com começo, meio e fim Que vem lá Do oriente Até a idealização Do ocidente Que sai do seu caráter De escravo Ou de selvageria Para o caráter De senhor Da própria liberdade Ou da civilização Não só esse pensamento Da filosofia da história Muitas das leituras Que chegaram Na América Latina E tentaram Ler a história Da América Latina Dessa maneira Usando modelos científicos Sejam eles exatos Ou sociais Acabaram não conseguindo Compreender Um caráter central Da história da América Latina Que é a sua construção Indevil Com biscoitos Mas não tem biscoito Agora que dá para juntar As três coisas Que a gente falou As correntes Como a fenomenologia Que criticam Essa tradição metafísica A história da América Latina E o poema moderno Esses três espaços Se constroem A partir de pensamentos Que encaram A essência Como algo em construção Quando eu falo Da aparência Possível Dessa caneca E para caneca A gente pode estar falando De qualquer fenômeno Inclusive fenômenos Macropolíticos Importantes Muito mais importantes Do que essa caneca Embora Ela seja muito importante Para mim hoje em dia A aparência dela Está no mundo Então está em construção Está em movimento Nunca é um ser fixo Então o caráter De ser imóvel Que eu falei no vídeo passado Para criticar Essa tradição metafísica É uma construção Que se dá Em devir A história da América Latina Se dá em devir A gente está sempre Em uma expectativa Possível de acontecer A gente está sempre olhando Um passado Que vem para construir Um futuro E passa por um presente E de pura efemeridade É assim Quando a gente fala Do vínculo no Peru Do bolivarianismo Isso acontece com o Brasil E a poesia Moderna É a poesia Da palavra Em devir Da palavra Que é qualquer coisa E que pode ser Tudo no futuro Então as coisas Mais simples Podem te dar Um sentido A partir do seu Um novo sentido De mundo A partir do seu leitinho É assim que a poesia Chega aqui na América Latina E que é o assunto Do próximo Com biscoitos Mas não tem biscoito Como vocês estão percebendo Eu não tenho um microfone E imagino que eu não vou ter tão cedo Também não tenho muito compromisso Com a qualidade Nem do áudio Nem do vídeo Embora eu dê o meu melhor Mas eu acho que Procure quem tiver com vontade Mas algumas pessoas Me perguntaram Mentira A menina me perguntou O que era aquele barulho E o barulho É de um galinheiro Que tem bem aqui na frente Por incrível que pareça Esse é o lugar mais silencioso Da minha casa Mas isso me fez lembrar Pra esse vídeo De um poema muito importante Na minha formação Quando eu pensei Sobre esse galinheiro Eu achei que era bonito Ter um galinheiro Enquanto eu falava de poesia Né? Assim Jogando titica de galinha Na sua cara Enquanto você quer falar De uma coisa tão Tão ascendente E maravilhosa Acho que nada mais Poético do que arrancar Essa aparência Ao vivo Mas mais do que isso Isso me lembrou De um poema Muito importante Pra essa formação Da poesia moderna Que eu vou ler aqui E deixar de ponte Pro próximo vídeo William Carlos Williams Foi um poeta estadunidense E escreveu O seguinte poema O carrinho de mão vermelha Tanta coisa depende De um Carrinho de mão vermelha Vitro de água da chuva Ao lado das velinhas brancas Vou colocar também Esse poema em inglês Que ele fica um pouco melhor A construção A forma dele E espero vocês Para o próximo vídeo Um abraço